Há 13 anos fabricando sorrisos, Dr. Bruno Rodrigues, à frente da Odontologia Máxima, tem realizado um brilhante trabalho, sempre atento às novas tecnologias. Uma delas é a cirurgia a laser sem sangramento. Para garantir um atendimento de excelência, Dr. Bruno atende com horário marcado, disponibilizando aos pacientes estacionamento privativo. Odontologia Máxima, Rua 3, número 800, sala 511, edifício Offstower, setor oeste. Fone 3215-4446. Acesse também www.doutorbrunorodrigues.com.br.